O pré-candidato do MDB ao governo do estado do Rio Grande do Sul cumpriu a agenda de trabalho na manhã do último sábado em Farroupilha. O deputado estadual Gabriel Souza esteve no município, concedeu entrevista aos veículos de comunicação e participou de um café da manhã na residência do senhor Adalmir Piaça, em Nova Milano, 4º distrito. Na presença de representantes do MDB de Farroupilha e de lideranças do partido na região, o pré-candidato reafirmou o seu projeto para o futuro do Rio Grande do Sul. De acordo com ele, o projeto iniciado na gestão do ex-governador José Ivo Sartori precisa ter continuidade. Na entrevista coletiva concedida à imprensa em Nova Milano, o pré-candidato do MDB ao governo do estado do Rio Grande do Sul falou de alguns de seus projetos para o futuro do estado. Sim, é uma alegria estar aqui em Farroupilha hoje. Iniciei ontem aqui na região por Bento Gonçalves e vou terminar o dia lá na Feliz, reunido com os membros do MDB, os prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, aqui em Farroupilha com o Jonas, que é o nosso vice, a Eleonora, que é presidente da Câmara, os vereadores, mas também conversando com os gaúchos, com as gaúchas, sobre o futuro do estado, porque esta é a nossa missão agora, que me foi designada pelo MDB do Rio Grande do Sul, na condição de ser o pré-candidato a governador. E eu estou muito feliz com isso, convicto, empolgado e confiante, porque me sinto muito preparado para essa tarefa de ser governador do estado. Durante o último período, desde o governo Sartori, tenho me envolvido com muito protagonismo em todas as questões que passam pelo estado do Rio Grande do Sul e não foi diferente durante o atual período do governo Leite, quando fui presidente da Assembleia Legislativa. Então, fui líder do governo, presidente da Assembleia Legislativa, uma série de ações que nós promovemos e que não me preparam para, nos próximos quatro anos, poder estar à frente do estado e enfrentar as demandas, apresentar soluções, muitas dessas demandas, inclusive novas demandas da sociedade gaúcha, oriundo ainda dos impactos que a pandemia causou na vida das pessoas. Deputado, nesse início de caminhada pelo estado do Rio Grande do Sul, agora como pré-candidato do MDB ao governo do estado, quais são as necessidades mais latentes, urgentes que o senhor percebe? Olha, eu acho que o comportamento das pessoas foi impactado com a pandemia. Então, perceba o seguinte, o Brasil foi o país do mundo que mais tempo ficou sem aulas presenciais. Isso tem um impacto na educação que é inestimável. Mas os estudos que estão sendo feitos indicam que houve uma regressão na capacidade de aprendizagem nas crianças no ensino de matemática em cinco anos e no ensino de português em dois anos. Então, são estudos que mostram o quanto que nós precisaremos nos envolver com muita atividade, com muito dinamismo, com novas tecnologias, com novas práticas na educação. Eu, como governador, quero cuidar desse tema pessoalmente. Nós temos também outros problemas que foi o aumento da desigualdade social. Eu não tenho problema com a riqueza, eu tenho problema com a pobreza. E a pobreza é algo que nós vamos ter que enfrentar aqui no Estado, com muita veemência, em especial na faixa etária dos zero aos seis anos, quer dizer, da primeira infância, das crianças pobres. Porque é ali que se desenvolve o cérebro da pessoa, que a pessoa tem condições de aprender, de receber informações, de ter experiências que vão impactar para o restante da sua vida. E também a questão da competitividade. O Estado é o nono colocado em competitividade hoje no Brasil. E nós precisaremos aumentar, melhorar essa capacidade de competir com os outros Estados para atrair empresas privadas, manter as nossas empresas atuais, ampliá-las e, se possível for, atrair novos empreendimentos privados que vão melhorar a nossa capacidade de gerar emprego e renda para as pessoas para melhorar a vida dos gaúchos e das gaúchas. Uma das principais recomendações e reclamações aqui na Serra Gaúcha é a falta de investimentos de maior porte na infraestrutura, principalmente na questão da logística, das nossas vias e estradas que estão sem investimento há muito tempo. É também uma das prioridades, é um olhar diferenciado que tem que se ter para a Serra Gaúcha? Sim, é verdade. Aliás, se tu falasse uma grande verdade, nós precisamos de mais investimento em infraestrutura no Rio Grande do Sul. Nós somos o nono colocado, falei agora, na competitividade entre os 27 Estados, mas somos o sexto em população, o quarto e o quinto em PIB per capita e PIB total. Então, por que nós não somos melhores em competitividade? Quando nós abrirmos esse número, nós vamos entender o porquê. Nós somos o décimo segundo em qualidade de rodovias, o décimo nono em infraestrutura no Brasil. Isso é um absurdo, o Rio Grande do Sul, Estado pujante, com uma economia tão rica, tão diversificada, tem que ter melhores condições para isso. Agora, como governador e como candidato, pré-candidato a governador, eu não posso só dizer, vou investir em infraestrutura se eu não disser como farei, de onde tirarei esse recurso. E é importante, nesse contexto, reforçar a nossa defesa do equilíbrio financeiro do Estado. Então, por quê? Porque o Estado, não tendo dinheiro para pagar as suas próprias contas, muito menos terá dinheiro para poder fazer investimentos nas áreas que precisamos. Vou dar números para vocês aqui. O Dyer tinha, na série histórica, em torno de 130 milhões de reais por ano para fazer investimentos em rodovias. Para fim de comparação, o Bento Gonçalves tem 600 milhões de reais por ano, aproximadamente, no seu orçamento anual. Então, tu imagina, Farroupilha tem mais dinheiro no seu orçamento anual do que o Dyer tinha para fazer investimentos em todas as rodovias gaúchas. É claro que as rodovias digitais buracadas, não iam estar duplicadas, não iam ter acesso a asfálticos novos, etc. Então, o que eu tenho defendido é que esse equilíbrio financeiro tem que ser mantido. E eu estive participando, nos últimos oito anos, desde o governo Sartori e o governo Leite, das ações que promoveram a condição de buscar o equilíbrio financeiro e ter dinheiro em caixa para fazer investimentos. O Dyer investia 130 milhões. Nós vamos investir 1 bilhão e 600 milhões de reais em rodovias entre o ano passado e este ano. Ou seja, uma nova etapa na vida do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado começou, então, a ter condições de fazer investimentos para melhorar a vida das pessoas e, com isso, atrair mais condições de competitividade logística para escoar a produção aqui da Serra Gaúcha, para outros lugares do Brasil, para poder levar para o nosso porto, que é o porto de Rio Grande, não ter que levar carga para os portos catarinenses, como está acontecendo hoje. Então, eu preciso fazer investimento em infraestrutura, mas, para isso, preciso explicar como farei. E farei a partir do equilíbrio financeiro, dos ajustes nas contas públicas que nós vamos continuar promovendo durante o próximo período. Gabriel, como está a chamada composição do arco de coligações para a tua candidatura? Quem está sendo convidado a estar junto ao MDB nesse projeto? Olha, eu defendo que, na política, nós não misturemos camelo com girafa. É uma brincadeira que eu faço por ser veterinário. Ontem eu estava vendo uma aliança nacional do Lula com o Alckmin. Aquilo é uma mistura de camelo com girafa. Eu até não estou querendo dizer se o Alckmin ou o Lula estão certos ou errados. Eu só acho que, na política, você tem que fazer aliança com quem pensa parecido com você. E, obviamente, o Lula e o Alckmin pensam completamente diferentes um do outro. Então, certamente, quando a gente vê alianças meramente para fins eleitorais, você vê governos, eventuais governos, que se eleitos forem, com dificuldade de administrar, por discordância frontal dos seus componentes. Então, basicamente, nós precisamos ter alianças com partidos que pensam parecido conosco. O presidente, Fábio Branco, presidente do MDB, está conversando com os demais partidos. Eu também estou me envolvendo nisso. E nós vamos ter condições de fazer um arco de alianças de partidos que tenham condições de concordar com o nosso programa e também de contribuir com novas questões ou de aprimorar as questões que nós estamos apresentando. Por exemplo, partidos? Bom, então, eu entendo que os partidos de centro são os partidos que nós podemos ter mais condições de diálogo, ou seja, sem nenhum demérito aos partidos de direita ou aos partidos de esquerda. Eu respeito muito, mas nós temos discordâncias muito grandes, eventualmente, com esses partidos. Então, nós precisamos ter conversas com os partidos que pensam mais parecido. Nesse contexto, os partidos de centro são mais tendentes a estarem conversando conosco. O café da manhã do sábado oferecido ao pré-candidato do MDB ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, foi preparado pelo Clube de Mães das Milanesas. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.